Talk Blitz Muito bem, estamos de volta aqui no Talk Blitz pela sua rede Blitz E estava todo mundo ansioso, apesar das dicas da Elaine Xavier, né Walter? Sobre esse bate-papo aqui com Glória Rios A gente não conseguiu a conexão, é internet? Acontece isso mesmo, normal? Mas a gente vai fazer aqui por telefone como que é tradicionalmente no rádio, né? Tudo bem, Glória? Boa noite Tudo ótimo, é um prazer estar falando com você e com os seus ouvintes, viu? Ah, que legal, eu que fico muito feliz aqui de a gente estar nesse bate-papo Nessa oportunidade de conhecer um pouco mais ainda da sua história, né? Eu que conheço bastante e também para os ouvintes conhecerem também o seu trabalho Não é mesmo? Ótimo, isso é ótimo Legal, bacana A gente está fazendo aqui por telefone, então o pessoal que está acompanhando a gente pelo YouTube Vai acompanhando as imagens que também a gente vai colocando por aqui Algumas músicas a gente vai colocar em vídeo, né? E para conhecer um pouquinho, Glória, do seu trabalho, a gente preparou aqui um vídeo inicial Que conta um pouquinho da sua história para poder a gente já conhecer logo de cara A sua história desde quando você começou e com algumas imagens, tá? Então o pessoal que está acompanhando no YouTube vai ver as imagens E quem está aqui no rádio vai conhecer um pouquinho da história da Glória Rios Vai bater um papo muito legal com a gente hoje aqui no Talk Blitz Cantora, radialista e apresentadora Glória Rios mora em São Paulo E considera-se paulistana do Piauí Canta desde os 9 anos de idade Apresentou o programa Domingo de Glória Na Rádio Atual por 12 anos Seis anos apresentando um programa de TV pelo canal 18 UHF em São Paulo Também apresentou um programa musical Glória Rios e Você Pela web Amaral TV Tem 13 discos gravados E um livro que dedica-se às donas de casa Lançado pela editora Mandras Juntamente com a sua irmã Nélia Maria Fazer amor com você Sentir amor com você Se fazer amor não cansa O prazer que eu alcanço Eu divido com você Moreno Glória Rios Você quer ser o meu namorado? Desejo Meu pongo, meu beijo Bolar nos meus sonhos Vem gol Em 1965 Iniciou a carreira em Teresina Piauí Sua cidade natal Interpretando sucessos românticos De Calbi Peixoto E Ângela Maria Em 1968 Veio para São Paulo Prosseguindo a sua carreira artística Interpretando composições De vários ritmos da música popular brasileira Olha isso aqui tá muito bom Isso aqui tá bom demais Olha quem tá fora quem tá Mas quem tá dentro não sabe Pois é Olha isso aqui tá muito bom Isso aqui tá bom demais Olha quem tá fora quem tá Mas quem tá dentro não sabe O tiquitiquitiquitá Que do meu coração Mas do composto de uma troca viver É o relógio de uma existência E pouco a pouco vai morrer Tanto sofrer Em 1981 Gravou nos estúdios reunidos Pela Continental Seu primeiro disco Contendo diversos choros e machiches Que foi bem elogiado pela crítica Em seus shows Foi pouco a pouco optando pelo forró A qual passou a dedicar-se Após o primeiro disco Em 1988 Foi eleita a rainha do forró Em Campina Grande Paraíba Agora como é que você está encarando Essa promoção Que vai acabar lhe coroando Como a rainha do forró Com muita expectativa Com muita alegria Porque eu nunca fui homenageada a esse ponto E eu realmente tô muito feliz Em 1992 lançou o disco Doçura No qual gravou composições dos músicos Nando Cordel e Theo Azevedo Contando ainda com a participação especial De Oswaldinho do Acordeon Desse disco Destacou-se Chore Não Em 1994 Lançou Glória de Todos os Cantos Com a produção de Theo Azevedo Glória Vamos cantar então pro nosso público? Vamos sim Glória Rios Aqui pra cantar com a gente Glória A nossa querida jurada E cantora Glória Rios A Glória dos Rios E hoje O nosso bate-papo É com a rainha do forró Glória Rios Eu gosto do chamego Que chamego dele Que chamego dele É bom de chamegar Eu gosto de chamego dele Porque com ele aprendi chamegar Caprichados A ponta da língua A só lado do pé Os dois se amando Fazendo o que quer E a noite passando Sem ninguém dar fé Caprichados A ponta da língua A só lado do pé Os dois se amando Fazendo o que quer E a noite passando Sem ninguém dar fé Que chamego bom Que chamego bom Chamego bom Chamego o que ele faz comigo E chamego bom Chamego bom Chamego bom Chamego dele Me leva ao delírio Beleza Glória Então Contamos já um pouquinho Da sua história Adiantando aqui Como que você começou E aí eu queria saber De você Qual que foi Como que foi essa iniciativa Desse começo Da sua carreira Que você falou assim A partir de agora Eu sou cantora Não sei Eu não sei Acho que é coisa De outras vidas Eu tinha nove anos E cantava muito No quintal de casa E quando eu ouvia Alguém cantar Meio desafinado Que eu nem sabia Que era desafinado Mas eu achava Que estava errado Aí eu cantava Bem alto Para a pessoa saber Como era a música certa Corrigida Aí uma vez É Aí uma vez Uma Uma Vizinha falou Que me levaria Numa rádio Não levou Aí mais tarde Eu já estava Mais Tinha Não sei se eu tinha Treze anos Aí Eu mandei uma carta Para a rádio difusora Me oferecendo Para ser convidada Especial E lá eu cantei Uma música De Angela Maria É Ah sou bem Meu amor Todo mundo está Feliz Assobia meu amor É meu coração Quem diz Aí comecei a cantar Com o aparecimento Da Feliz Campello O cara que me acompanhava Um sanfoneiro Professor Adilson Eu canto a música Da Feliz Campello Aí eu comecei a cantar Da Feliz Do Tri Esperança E a primeira que eu cantei Foi Filme Triste O Filme Triste Que me fez chorar E foi por aí Viu Mas aí Mas aí eu não fiquei satisfeita Digo Meu Deus do céu Eu queria ir para outro lugar Eu era mais velha Eu sou a mais velha De 12 irmãos E claro que minha mãe Não ia deixar Eu saí Mas eu fui no Maranhão Eu peguei uma carta De uma De uma moça De uma radialista Eu vi a Raulino Ela me indicando Lá para a rádio Do Maranhão Aí minha mãe Foi me deixar No Maranhão E arrumei um emprego Como recepcionista Na rádio Aí lá comecei A fazer programas De televisão Olha aqui A Alcione A Alcione me deu aula De música Foi assim Ela também morava lá Ainda Uhum A Alcione é marrom E mas É Mas eu ainda Eu falei assim Meu Deus Não é aqui ainda Que eu quero ficar Eu quero ir embora Não sei para onde Eu tinha vontade De me soltar Mas ao mesmo tempo Eu não queria decepcionar Minha mãe Aí eu Mas eu disse Eu falei Mamãe Eu tenho uma amiga Me convidando Para tomar conta Da loja dela Em São Paulo E eu vou Só com o Henrique Que vinha Minha mãe Não me segurava Aí eu vim Mas acontece Que minha amiga Essa minha amiga Queria me fazer De empregada E eu não tinha prática Olha E não dava certo Um dia ela mandou Ajudar a empregada Lavar o O apartamento Uhum Eu enchi Eu joguei tanta água Que encheu o corredor De água De raiva E os onze irmãos Chegaram em São Paulo E chegaram em São Paulo A mulher não me deixou Procurar casa Aí um amigo Da loja Prestou o quarto dele Mas aí minha mãe Aqui em São Paulo Ela se soltou Tanto ela ia Nas gravadoras Como ela procurou casa E já Vendeu livro Era uma batalhadora Olha só E depois Aí eu mudei Eu saí de lá Eu saí Não era aquilo Que eu queria Eu mudei de lá E entrei na Bolsa de Valores Eu entrei com um tatilógrafo E saí como secretária executiva Que bacana Tentando gravar Tentando gravar Mas não conseguia Depois de treze anos De tentar bastante Eu até me formei Em secretária executiva E me formei em direito Pra ver se eu esqueci a música Mas não esqueci Então logo eu me formei Eu mandei trinta Trinta cassete Para as gravadoras E a Continental me chamou Que legal Que é daquele disco Que tem o tic tac Do meu coração né Foi gravado lá No Estúdio Reunidos Não é isso? Foi No Estúdio Reunidos Quando eu cheguei Pra gravar Quem tava gravando antes Era o Era o Christian e Ralph Olha Que bacana né E Tem uma história Toda do Estúdio Reunidos Onde sempre gravou Os grandes artistas Como você já Entrou no primeiro disco Já lá né Isso muito Muito bacana Tem sempre aquela referência Da qualidade musical Que tinha ali O Estúdio Reunidos Também né É Na Paulista né E eu coloquei Coloquei em uma hora As dez músicas Coloquei Eu tirei férias Pra ensaiar E ensaiei Porque eu não sabia Que música O Moacir Machado Foi quem me chamou E falou Procura repertório Ninguém me deu Uma dica De nada né Aí um senhor Que tomava conta Do Do serviço Da Bolsa de Valores Ele Me mostrou Eu vou trazer Uma fita pra você Com música da Carmen Miranda Aí eu fiquei Apaixonada Pelo trabalho Da Carmen Miranda Já gravei Quatro músicas E Esse disco Foi um Foi um lançamento Que aí Foi muito bom Foi muito bom mesmo Porque o Jornal do Brasil O Tinhorão O Tinhorão Recentemente Era um crítico De arte E ele classificou Um dos 20 melhores De 81 E eu fui Classificada Como revelação Certo Bacana Já teve essa Classificação aí Como revelação Tem depois a história Da Rainha do Forró Logo depois Não é isso Dessa fase É Eu Como depois Eu saí O diretor Que me levou Eu O Marcio Aumistata João Pita Todo Um pessoal Bom mesmo Eles Mandaram embora Todo mundo Era o primeiro Fiquei apavorado Eu disse E agora O que eu vou fazer Nossa Fiquei com o disco Na mão Fui na Secretaria De Cultura A moça falou Adorei que eu discuti Mas eu preciso Fazer show Ela já me encaixou Nos shows Eu fiz mais de 200 shows No período De São Paulo Mas aí eu queria Gravar de novo E agora Eu vou demorar Mais 13 anos É Aí a Brasil Disco me pegou Né Pra gravar Mas eu vou até Pedir pra você dar Uma pausa nesse momento Aí Vamos contar essa história Pra frente Eu queria ouvir A gente pode ouvir Uma música sua agora Aqui na rádio Eu vou ouvir A tic tac do meu coração Pro pessoal É Relembrar também Né Que foi Essa aqui Que foi a regravação Da Carmen Miranda Não é isso Isso É Sim Beleza Então vamos ouvir Então essa música Daqui a pouco a gente volta Com mais bate papo Aqui ao vivo Na Rede Blitz No Talk Blitz Pode mandar suas perguntas Viu? Vocês vão participando Aqui junto com a gente Tic tac do meu coração Aqui na Rede Blitz Tic tac do meu coração Tic tac do meu coração Marca o compasso do meu grande amor Na alegria bate muito forte Na tristeza bate Com os que sentem Tic tac do meu coração Marca o compasso de uma tos Viver É o relógio de uma existência E pouco a pouco vai morrendo De tanto sofrer Tic tac do meu coração Marca o compasso do meu grande amor Na alegria bate muito forte Na tristeza bate Tic tac do meu coração Marca o compasso de uma tos Viver É o relógio de uma existência E pouco a pouco vai morrendo De tanto sofrer Meu coração já bate diferente Dando o sinal do fim da mocidade Do seu pulsar e solução constante De que muito amor na vida Com sinceridade Às vezes penso que o tic tac É um aviso do meu coração Que já cansado de tanto sofrer Não quer que eu tenha nessa vida Uma desilusão Tic tac do meu coração Marca o compasso do meu grande amor Na alegria bate muito forte Na tristeza bate forte E sente dor O tic tic tac do meu coração Marca o compasso de uma tos Viver É o relógio de uma existência E pouco a pouco vai morrendo De tanto sofrer O tic tic tac do meu coração Marca o compasso do meu grande amor Marca o compasso do meu grande amor Na alegria bate muito forte Na tristeza bate forte E na tristeza bate forte O tic tic tac do meu coração Marca o compasso de uma tos Viver É o relógio de uma existência E pouco a pouco vai morrendo De tanto sofrer Esse é o Talk Blitz Aqui pela sua rede Blitz E o pessoal pode ir participando Né Walter? Exatamente Pode mandar um seu alô Aí pro nosso WhatsApp Que é o 011-91227-689 Repete aí por favor DDD 011-91227-689 O pessoal participando aqui também No Instagram, no Youtube Bacana, legal mesmo, viu? E a gente continua aqui o bate-papo Com Glória Rios no Talk Blitz Tá gostando do bate-papo? É demais, né? Ainda mais ainda que Ser uma rainha do forró aí Não tem como não gostar A gente, na verdade A gente queria até falar Das festas junina Festa julina, né? Que é tradicional aqui no Brasil Depois a Glória vai falar um pouquinho Também desses eventos aqui pra gente Glória, você tava falando Dessa continuação aí Você indo pra Brasidisc, né? Conta aqui pra gente A Brasidisc Eu fui ver uma gravadora Que tava inaugurando em Recife E lá o diretor da Brasidisc estava E eu tava querendo ir pra Copacabana Mas aí esse da Brasidisc falou Não, não, você vai ficar comigo Aí fiquei Ele queria que eu gravasse O Tadeu Eu não queria Eu digo, gente, eu não sou graciosa Assim, não sei contar piada Não sei cantar uma coisa Prenda o Tadeu, né? E tem um duplo sentido também, né? Pois é, eu digo Não é o tipo de música Aí fiquei dois meses pra decidir Eu ficava, vou gravar Aí depois eu falei Ah, mas eu acho que não vai dar certo Aí até que uma hora Eles tiveram muita paciência comigo Aí eles falaram Eu digo, olha Eu posso até gravar o Tadeu Se vocês conseguirem Isso aqui tá bom demais Que tava na novela Naquela época Com a Corsina E quem cantava Era o Dominguins E o Chico Buarque Que a novela Qual que é a novela, Walter? Rock Santeiro Rock Santeiro, né? Rock Santeiro Aí eu digo Se vocês conseguirem Isso aqui tá bom demais Eu gravo o Tadeu Aí gravei o Tadeu Eles venderam Porque a Brasil disse Que era tacadista E eu trabalhei Isso aqui tá bom demais Deu certinho Nunca trabalhei o Tadeu Ficou séria comigo Ficou muito séria Ficou bem gravada Mas séria, né? Aí depois Foi que eu gravei Me Leva Com Você Que deu origem A A A festa da Rainha do Forró Ah, que bacana Que legal Então veio o primeiro O Me Leva Com Você, né? Pra depois É, foi um mix Uhum Na época Tava saindo um mix Que eram duas músicas só Isso Uma de cada lado, né? Que daí, na verdade Esse mix tinha até uma Uma tradição, Glória Não sei se você sabe Porque ele tinha uma qualidade melhor, né? Eles gravavam mais espaçado E tinha uma qualidade de áudio melhor Então era o tamanho De um LP convencional Mas ele tinha uma música Só de cada lado, né? É, verdade Era um mix Bem interessante Isso aí Não teve muito Não teve muito sucesso Porque logo entrou o CD, né? Isso Depois já Exatamente Com qualidade melhor Eu tenho aqui a música Ah, perdão Pode falar Pode falar Pode falar Não, eu falo que eu tenho aqui A música Me Leva Com Você Que a gente vai querer tocar Ela aqui inteirinha também Pro pessoal ir conhecendo Mas pode concluir do mix Não, o mix A gente estava falando Por exemplo O mix tinha uma qualidade boa E ia dar prejuízo Para as gravadoras, né? É Por isso que já entrou logo O CD E mandava muito Para as rádios, né? A gente recebia muito Nas rádios Esses Esses LPs mix, né? Ficou um Um período só indo Para as rádios Até para poder ter Qualidade de áudio Também, né? Nas transmissões Mais promocional É Mais promocional Época boa, né, Glória? Que a gente recebia Eles venderam muito Eles venderam muito Numa semana venderam 20 mil discos Por aí foi vendendo, né? Uhum Exatamente Vamos ouvir então Me Leva Com Você Me Leva Com Você Vamos lá Aqui na Rede Blitz Glória Rios Me Leva Com Você Esse forrozinho muito bom Você vai acompanhando Mandando as suas mensagens 11912276089 Música 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 Contigo nesse amanhecer A asa branca já voou Porra se acabou Me leva com você Música Música Contigo nesse amanhecer A asa branca já voou Porra se acabou Me leva com você Provando esse teu beijo ardente No brilho desse teu olhar Quero sentir teu corpo quente Se fazer presente no meu despertar Porém no dia já raiou Contigo nesse amanhecer A asa branca já voou Porra se acabou Me leva com você Porém no dia já raiou Contigo nesse amanhecer A asa branca já voou Porra se acabou Me leva com você Depois sentir o teu carinho Que faz meu corpo estremecer Não posso me sentir Não posso me sentir sozinha Vem pro nosso ninho Que eu vou te aquecer Música Porém no dia já raiou Porém no dia já raiou Contigo nesse amanhecer A asa branca já voou Porra se acabou Me leva com você Me leva com você Porém no dia já raiou O brilho desse teu olhar Quero sentir teu corpo quente Se fazer presente no meu despertar Gloria Hills aqui na Rede Blitz Não sai daí Daqui a pouco a gente volta Com mais um Talk Blitz Talk Blitz Mais música Se liga aqui na Blitz Daqui a pouco tem Canta Dança Sem parar Sobe Desce Como quiser Blitz Rede Blitz Atenção senhores passageiros Com destino a madrugada Mais serelepe do planeta Embarque pela Rede Blitz Aí pimenta Se liga A voz do além A gente tá chamando nós Eu acho que ela Quer levar nós Pra uma viagem muito louca Apetem os cintos Para embarcar nessa viagem Pra madrugada mais serelepe do planeta De segunda a sexta Meia noite A sua rádio Conectada em você Rede Blitz Você está ouvindo Talk Blitz Estamos de volta Aqui na Rede Blitz Vamos ver se você conhece Essa música aqui É gravado pelos incríveis Pelo Engenheiros do Havaí E pela Glória Rios Glória Rios Muito bom né Valter Muito bom Tá certo Tem pedidos aí Alô aí Pessoal Tem sim A Ângela Ela disse que é também lá do Piauí Adora forró Que ela não consegue ficar parada sem o forró Olha só que bacana O Jair também né Daqui de São Paulo Ele disse Vendo a história da Glória Rios né Que veio lá do Piauí pra cá Que não foi tão fácil Ele disse que realmente Realmente não é fácil também né Ele não é Não é do meio artístico Mas ele passou por maus bocados também E falou que hoje tá bem né Ele escreveu pra mim aqui pelo WhatsApp né Quero mandar um beijão lá Pra as minhas sobrinhas Elas estão vendo lá pelo YouTube Mandou até uma fotinha aqui Da gente no estute A Emanuele A Beatriz O Tomaz O Beco E a Ana Paula Está lá em Itajubá Minas Gerais né Está curtindo lá A Glória Rios Porque o forrózinho é bom demais né É muito bom Eu Robertinho Eu não consegui ficar parado Se estiver tocando o forrózinho Na baladinha ali É Ou pelo menos mexer o pezinho Não tem que ficar né Muito bom Muito legal Continuando aqui o bate-papo Com a Glória Rios Aproveitando Mandando um abraço Pra Suzy Glória Você conhece a Suzy né Suzy Ferreira Claro É amigo Trabalhou conosco né Está aqui elogiando você Voz maravilhosa Parabéns Glória Rios Está aqui participando com a gente também né É muito legal Glória Vamos continuando então Contando um pouquinho da sua história É Aí quando eu fui eleita Rainha do forró Em 88 Fui fazer turnê No Nordeste Aí quando eu fui Fiz uma entrevista lá Falei Meu Deus Por que que aqui não toca forró O ano todo Não é possível Lá em São Paulo Tem os programas que tocam E eu fiz muitos shows Nessas cidades Na grande São Paulo Porque todo mundo Ia pro Nordeste E eu ficava aqui Aí eu fazia Tudo que tinha De De Festa Nordeste Eu fazia Fazia 13 12 shows Em junho Julho Era muito bom Mas aí Bastante festas né É Aí Tudo antes de entrar na Rádio Atual E um dia Ligou alguém pra cá Dizendo pra eu ir à Rádio Atual Fazia um show Aí eu falei Quanto é o cachê Ele falou Não Não tem cachê É promocional Não vou Não Venha Venha Eu pago o seu táxi Então tá Eu não entendia Como era a jogada Que tocava a gente E a gente fazia show Lá pra eles Promocional né Uhum Fiquei lá Fiz o show Foi o máximo Uhum E o Maurício né Que era o diretor E era um paquera de 68 Olha Nós paqueramos em 68 Naquela época Era flertar É Vocês se conheceram antes então É A gente se conheceu Em 68 Quando a gente flertou Era só Era só Só olhares Aí E 23 anos depois Eu Encontrei Na Rádio Atual Ficamos juntos Que bacana Que bacana Da história E eu aproveitando Que você tá citando aqui O Maurício né O Maurício E até Você tava junto né Que me deu a primeira oportunidade Quando eu era muito jovem Ele tinha os seus 13 anos Ou um pouquinho menos ainda Pra trabalhar Era uma criança Era uma criança né Pra trabalhar lá no CTN Na Rádio Atual E eu sou muito grato aí A essa oportunidade né Que eu tive que agarrar Com unhas e dentes E aprender né E aprendendo com os outros colegas Com os outros profissionais né Eu não tinha Eu queria muito fazer curso Na época de rádio Mas só podia entrar com 18 anos Imagina né Ganhei um tempo muito Muito grandioso Eu sou muito grato A essa oportunidade Viu Glória Chegou um menininho Magrinho assim Pequenininho Com a mãe dele A mãe dele linda Dos olhos veres E procurando Querendo empregá-lo O Maurício na hora Não sei o que O Maurício era tirado né Aí ele entrou E aproveitou Demais A oportunidade Ele trabalhou 18 horas Uma vez É Foi logo de cara O meu primeiro dia Na rádio Foi Foi assim E pra mim Passou como 5 minutos Mas foi muito Foi muito bacana Foi muito legal Porque naquela época Era vinil Era cartucho Fita de rolo né Não tinha Modernidade do computador Que você programa E faz sozinho Praticamente né Então tinha que ser Tem que emendar né Tem que emendar a fita Muito bacana E tive o prazer De operar algumas vezes No Domingo de Glória né O seu programa na Rádio Atual Mas a gente está chegando lá Na história né Estou adiantando aqui um pouquinho Mas enfim Nossa Mas eu realmente Hoje olhando Vejo Tudo que você fez A tua caminhada Eu fico assim Apaixonada Quando um jovem Realmente quer Ele faz E aproveita Faz do limão A limonada Porque trabalhar 18 horas No primeiro dia Não é brincadeira não Uma criança Uma criança Quando você quer muito Um sonho Quando você quer muito Se dedicar A isso né As oportunidades Você não pode deixar Passar Eu lembro que Logicamente Meus amigos A gente tinha né Nos anos 80 e 90 A gente gravava Da rádio Na fita cassete As músicas né Aí torcia pro locutor Não falar em cima Aquelas coisas todas né Eu era o contrário Eu gravava os comerciais Da rádio Eu queria que entrasse Os comerciais Porque em casa Eu ficava meio que Brincando já de rádio né Então eu soltava lá A fita Essas coisas e tal Mas enfim Mas o bate-papo É com você Claro Valeu Muito obrigado Eu sou muito grato mesmo De coração mesmo Por toda essa oportunidade Que quem seria louco De deixar uma rádio Na mão de um menino De 12, 13 anos Nessa fase que eu tava ali Apesar que eu já vinha ali Do CTN e tudo tal né Mas enfim Então eu tive que aproveitar E com responsabilidade Eu lembro uma curiosidade Que eu naquela época Eu sendo criança né Mesmo assim Então eu tinha que Eu me vestia muito de camisa Pra tentar aparentar mais velho E hoje a gente faz ao contrário A gente foi um boné Pra ficar mais novo É Ô Glória E eu já vi uma foto Eu já vi uma foto aqui Do Robertinho De bigodinho Com seus 16, 17 anos Só pra parecer mais velho Olha aqui os bastidores Mas vamos voltar aqui O foco da Glória Mas legal Muito bom Viu Glória Muito bom A história é muito linda A história é muito linda a tua Obrigado Parabéns Obrigado Aí você tava contando Dessa história Que chegou o Maurício ali né Quer dizer O reencontro ali de novo né Que você foi lá na rádio Pra fazer um show Era o show de inauguração da rádio Não lembro exatamente Esse momento Não, não, não Na inauguração Era outro diretor Por sinal Eu fui de inauguração Cheguei lá Não tinha música nenhum Pra me acompanhar Que eles falaram que tinha E eu cantei só no Gol Gol Olha aqui Aí eu digo Não volto mais nessa rádio Não volto Aí quando eu me auguro Eu tava perguntando Se tinha cachê Tudo Porque eu não queria voltar Aí o Maurício Ficamos o dia todo Ele conversando Voltava Ia tomar café Ia sair Aí ele falou Vamos tomar café Na recepção Em frente ao quadro Do Frei Damião Eu lembrei Da boca Ele falando Porque eu Cabelo crespo Na época era liso E ele Careca Naquela época Ele tinha cabelo né Todo careca Assim Eu falei Você lembra De Assumpção Que é meu nome verdadeiro Maria Assumpção Olha Ele falou Não Ele falou Não Você lembra de Paulo Monérides Que é um amigo nosso Lembro Meu amigo Então você lembra Assumpção Que sou eu Nossa ele falou Maria Eu te procurei Tanto Te procurei demais Daquele momento Ele não desgrudou Mais de mim Ficamos juntos Moramos juntos Trabalhamos juntos Na rádio Foi aquela coisa Que a rádio Foi vista até lá fora Sim Foi muito legal Foi muito bom Foi muito legal Eu acho que é aí Que acendeu tudo né A rádio atual E tudo Porque A gente falando aí Da rádio atual A gente sempre fala Com muito carinho né Porque Porque Realmente era uma família Onde todo mundo Se conhecia né Eu sou suspeito De falar Porque eu cresci Lá dentro Então pra mim Eu tenho essa Essa memória afetiva De infância De adolescência Que eu passei Ali dentro E eu conheci Tive o prazer De conhecer Grandes profissionais Como você Na locução Também Da rádio Fazendo Domingo de Glória Sempre com um programa assim né Com um talk show né De entrevistas né Muito bacana O Pedro de Lara Que até apareceu No vídeo da abertura Que também trabalhei com ele Quatro anos Na mesa do ar E assim A rádio atual Tinha esse carinho Principalmente com o público Nordestino né Que Da minha parte Já vem da minha família Que é Meus pais são Pernambucanos Enfim Então tudo Tudo ligava né Era A gente Formou ali realmente Uma família que Até hoje Cada um tá num Num caminho Lógico né Que a vida vai seguindo Mas que todo mundo Relembra com muito Saudosismo E bons momentos né Lógico que passou Os perrengues também Mas os bons momentos É que fica sempre Na lembrança né Isso que é o melhor né Não guardar Não guardar mágoa Ou qualquer coisa assim do tipo E eu tive a oportunidade De desenvolver Outros conhecimentos né Outros dons Porque E o que facilitou É eu ter trabalhado Como secretária antes Porque aí eu fui assessora Do deputado Zé de Abreu A assessora que trabalha né A assessora que chega Oito horas E sai meia noite Atendendo as comunidades Mandando cartas Arranjando emprego E no sábado Atendendo comunidade Atendendo carente Então aprendi muito Trabalhei demais Mas Trabalhei muito E Mas Eu sou grata por isso A gente sempre aprende né É verdade É E aí O Maurício faleceu De acidente de avião Mas eu continuei lá Até Falei no programa Até dois mil e cinco Foi muito bom E E as ouvintes As ouvintes Qualquer coisa Coisa boa Maravilhosa Ensinaram muito né As minhas ouvintes É pena Que eu perdi Minhas ouvintes Porque a maioria Era pessoas de idade Uma certa idade E muitas Não aprenderam Mexer no computador Aí a gente se perdeu É Teve Tem essa Teve essa mudança Tecnológica né Que fez a gente Ter uma divisão Das coisas né Realmente Bem Bem lembrado Dessa situação E também Acho que assim Algumas rádios Começaram a pensar Só mais Num público Tão jovem Que não pensou No público Que justamente Já tinha Essa audiência Cativa Que tem já O costume De manusear O rádio Por exemplo Que é tão simples O rádio né Você vira um botão Ele funciona E as vezes Na tecnologia Lógico que as coisas Tem que avançar E evoluir Nesse momento A gente está usando Essa tecnologia Para isso né Mas Tem que pensar Na acessibilidade De todo mundo né Acho que é É uma pena Eu fico Eu fico muito triste Por isso Porque eu perdi A gente tinha uma amizade Eu tinha Um telefone em casa Só para elas Olha Que bacana Eu atendi Só elas Coisas curiosas De ouvintes Aproveitando Aqui O que que já Te pediram Ou teve algum fato Assim que você lembra Do programa Que foi Olha Eu dei Até vestir de noiva De novo É Enxovar Para criança Guarda roupa Máquina de costura Tudo eu Eu sorteei Eu dei Olha E eu ganhava Também coisas E eu colocava lá E de repente Alguém precisava E eu passava Para frente Eu montei Uma Uma farmácia Farmácia do Vinte lá Ah eu lembro É Aí até Um Até o Uma pessoa Daí Um político Do bairro Ele colocou Uma enfermeira Para atender O pessoal Porque só atendia Com receita médica Olha É É Mas era Foi um trabalho Muito bonito Trabalho social Que eu fiz Junto com Dane Abreu Cristina Abreu Foi muito bonito Por isso que eu te falo Que eu aprendi bastante Né SOS Nordeste Nós estávamos Estávamos lá Participando de tudo Eu Você E os outros Né Foi muito bom Foi muito bom Exatamente Né E vamos falando aqui Das músicas Nessa fase Você chegou na Rádio Atual E Qual disco Que você estava Trabalhando Nesse momento Conta aqui pra gente Eu estava trabalhando Me leva com você Aí eu lancei Doçura Doçura Que era na época Da lambada Também né Tinha Tinha esse Esse jogo Né Da Tava no auge Beto Barbosa Quem mais Caoma E Márcia Freire Né E aí a Glória Veio com essa Com essa roupagem Aí também Do clima meio Que da lambada Também né Isso Aí eu lancei Swing Uhum E Uma música bem Aqui desse estilo Mesmo Mas tinha roupas No varal Uhum Um monte de música Boa né Uhum Então é desse disco Que tem roupas No varal né É Então eu vou aproveitar Vou tocar aqui agora Roupas no varal E você sabe que essa música É muito especial pra mim né Então Ai você lembra da sua mãe né É verdade Eu lembro da minha mãe Minha mãe Sempre que eu ouvia A rádio atual Ela pedia Toca roupas no varal Aí eu tava lá Às vezes eu tava Tava lá trabalhando Põe a música da Glória E as roupas no varal Um abraço Um abraço A tua mãe É saudosa a mãe Então vai especial Hoje é dia dos pais né Meu pai tá acompanhando também Graças a Deus meu pai tá aqui com a gente Mas Minha mãe então fica nessa homenagem Aproveitando o dia dos pais Essa homenagem pra minha mãe E que legal essa oportunidade Nossa Agradeço a Deus essa oportunidade De estar falando com você E E tá fazendo essa homenagem também Tá certo? Parabéns a todos Parabéns a todos os pais E pras mães Que são pais também E falando em roupas no varal Tem muita gente que no domingo Aproveita esse horário Pra pôr roupa no varal Pra deixar já Já no jeito pra amanhã Naquela correria de apartamento Né? Né? Não é num Num lugar que bate sol Então você já aproveita Já deixa tudo ali no jeito Põe a roupa no varal aí agora Vamos curtir aqui Glória Rios Aqui na Rede Blitz Teus cabelos cheiram a flor De mangueira Teu beijo tem o sabor Da manga do meu quintal Teu olhar é cristalino Como água de cacimba Sobe o sol do meio-dia Passa as roupas no varal Teus cabelos cheiram a flor De mangueira Teu beijo tem o sabor Da manga do meu quintal Teu olhar é cristalino Como água de cacimba Sobe o sol do meio-dia Passa as roupas no varal Quando tu dança Mexe, remexe, balança Meu coração faz festança Te vejo tão natural Quando tu dança Mexe, remexe, balança Meu coração faz festança Te vejo tão tropical Quando tu dança Mexe, remexe, balança Meu coração faz festança Te vejo tão natural Quando tu dança Mexe, remexe, balança Meu coração faz festança Te vejo tão tropical Teus cabelos cheiram a flor De mangueira Teu beijo tem o sabor Da manga do meu quintal Teu olhar é cristalino Como água de cacimba Sobe o sol do meio-dia Passa as roupas no varal Teu beijo tem o sabor Teu beijo tem o sabor Da manga do meu quintal Teu olhar é cristalino Como água de cacimba Sobe o sol do meio-dia Passa as roupas no varal Quando tu dança Mexe, remexe, balança Meu coração faz festança Te vejo tão natural Quando tu dança Mexe, remexe, balança Meu coração faz festança Te vejo tão tropical Quando tu dança Mexe, remexe, balança Meu coração faz festança Te vejo tão natural Quando tu dança Mexe, remexe, balança Mexe, remexe, balança Estamos aqui no Talk Blitz pela Rede Blitz. Daqui a pouco tem Geração 80 com a Thaísa Pimenta. Tá bem legal o bate-papo, né? Legal demais. Walter, aproveita e manda um alô pra galera que tá participando aí. Olha, a Júlio Evaristo, ele pediu aqui pra Glória Rios fazer um show no CTN, que eles querem ir lá no CTN daqui de São Paulo. Tá certo, é isso mesmo. Beleza. Legal, quem mais aí? A Dirce também, daqui de São Paulo, mandou um abraço e está gostando demais da entrevista aí com a Glória. É que adora forró, né? Glória, eu tô ouvindo aqui, de fundo, talvez não tô chegando aí pra você, você gravou, você colocou letra naquela música Piano Songs, é isso? É, o Maurício mandou fazer uma letra pra essa música. Eu dei na época da Rádio Atual. Nossa, eu tô ouvindo, eu nunca ouvi você. Tô ouvindo agora por acaso eu coloquei aqui, né? E eu não tinha ouvido ainda. Essa música, não sei se você sabe a história dela, a composição dela, que os Carbonos gravaram ali no Estúdio Reunidos, eles usaram três pianos diferentes pra poder conseguir fazer essa música, né? Porque um tinha os tons mais graves, o outro era mais médio e o outro mais agudos, né? E fugiu a... Essa música é muito linda, né? Ela é linda mesmo. Nossa. E você cantou aqui música romântica também, olha que bacana. Olha a voz da Cláudia. É, aumenta um pouquinho aí. Vamos ver aqui. Muito bacana. Show mesmo. Muito show, muito dez. Glória, a gente tá chegando já ao final do programa, né? E... Passou rápido. A gente também achou. Muito rápido. Foi muito rápido mesmo, né? E vamos ter outras oportunidades, com certeza, tá? Aproveito aqui, deixo pra você fazer as suas considerações finais aí. Olha, eu só tenho a agradecer a sua gentileza, viu? A sua... O seu carinho e... Tô à disposição, quando você quiser. E... Parabenizá-lo, mais uma vez, pelo homem que você se tornou. Eu me lembro muito daquele garotinho que chegou lá e se tornou esse homem competente, maravilhoso, uma pessoa educadíssima. E... Nossa, se a mãe fosse viva, ia morrer de orgulho. mais de orgulho desse menino. Eu já queria ter um filho assim, viu? Valeu, obrigado. Que você seja muito, 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 muito feliz e passe tudo isso pra seus filhos e que você só tenha progresso cada vez mais. Muito obrigada e seja muito feliz. Feliz dia dos pais, viu? Valeu, obrigado, Glória. A gente que agradece você aceitar esse convite de participar com a gente, né? E... Ah, não é nem rasgação de cedo, é sinceridade mesmo, né? Como que eu sou muito grato de tudo que você colaborou também comigo, enfim, né? E o que a gente conseguiu aprender juntos também, né? Aprendi lá... Como que fazer um programa de rádio, essas coisas, né? Hoje, graças a Deus, a gente vai fazendo aqui a entrevista, mas com certeza o aprendizado vem de te ouvir também, né? Na parte da entrevista e de conhecer a cultura nordestina também através das suas músicas também, né? Então a gente fica muito feliz mais uma vez pela sua participação aqui com a gente. Tá certo? Obrigada, viu? Nada. Mas antes eu vou pedir pra você chamar a última música aqui pra gente aqui, né? A última do programa de hoje, né? Né. Qual que a gente vai tocar? Forró número 1, pode ser? Pode ser. Forró número 1, de Antônio Barros e Sesséu. Sim, e que tem bastante músicas que você até gravou deles, né? Do Antônio Barros e Sesséu. Tem, tem bastante músicas. Eles são um dos maiores compositores do barzinho de forró. São autores de Procurando Tu, Procurando Tu, Oi, Tu, Tu, Bate Coração. Muita música. Muita música boa, né? Beleza. Você quer cantar um pedacinho, só o refrãozinho ao vivo aí pra gente? Pode ser? Eu sei que essa hora é mais complicado, mas vamos lá. E a jafum, a jafum, a jafum, o robo é se for e é porró número 1. Obrigado, Glória. Ficou sensacional. Valeu pelo bate-papo e a gente volta aqui na próxima semana com Talk Blitz. Beleza, Walter? Beleza. Muito obrigado, Glória Rios. Adorei essa entrevista com você aí. Parabéns aí, sucesso pra você. Estamos aqui na Rede Blitz. Pra nós. Pra nós. Sucesso pra nós. É isso aí. Vamos então ouvir forró número 1 aqui com a Glória Rios. Espera aí que eu tirei do lugar a música aqui, né? A gente se emociona aqui. Agora sim. O Bertinho emocionou aqui. Vamos ouvindo aqui um forrozinho pra encerrar o programa de hoje Talk Blitz. Obrigado, Glória. Beijão. Beijão. Pra todo mundo. A gente volta semana que vem, hein? Até domingo que vem. Até domingo que vem, às 9 da noite. Valeu, valeu, Walter. Valeu, tchau, tchau. E a Jafu, a Jafu, a Jafu, a Jafu Corro com esse fone É porra número 1 Safona velha do pole curado Só faz pum, só faz pum Mesmo assim o cavaleiro faz um rungado E o coração da morena faz tum, tum O safoneiro animado puxa o pole Depois de tomar um gole de rum E a Jafu, a Jafu, a Jafu Corro com esse fone É porra número 1 E a Jafu, a Jafu, a Jafu Corro com esse fone É porra número 1 Vem gente de todo lado Conheceu o safoneiro E ele é o primeiro a tocar no pole curado Em pouco tempo já começa o zumbuzum Se a dona velha assim não se vê em canto nenhum E a Jafu, a Jafu, a Jafu Corro com esse fone É porra número 1 E a Jafu, a Jafu, a Jafu Corro com esse fone É porra número 1 A lua saiu Já o cantou E eu não vejo o meu amor Ai, ai Saudade de você Ai, ai O que não vem me ver Ai, ai Saudade de você Ai, ai Glória a Deus Seja bem-vinda A lua saiu O galo cantou E eu não vejo o meu amor Ai, ai Que saudade de você Ai, ai Por que não vem me ver Ai, ai Que saudade de você Ai, ai Eu preciso te ver Já faz tempo Quanto tempo Que eu não ouço A tua voz Tenho saudade Do teu beijo Do teu cheiro Em meus lençóis Às vezes Pergunto a mim mesma Onde foi que eu errei Nosso amor Que era tão lindo O que acabou Não sei Ai, ai Saudade de você Ai, ai Por que não vem me ver Ai, ai Que saudade de você Ai, ai Preciso te ver Ei, porrozão Glória a Deus Que emoção Que você aqui comigo Eu aqui estou emocionado Em poder cantar Essa linda canção Que você Da Lácio Brown Já faz tempo Quanto tempo Que eu não ouço A tua voz Tenho saudade Do teu beijo Do teu cheiro Em meus lençóis Às vezes Pergunto a mim mesma Onde foi que eu errei Nosso amor Que era tão lindo O que acabou Não sei Ai, ai Que saudade de você Ai, ai Por que não vem me ver Ai, ai Que saudade de você Ai, ai Preciso te ver Acabou se que era doce Doce, acabou O doce mel do nosso amor Beija, flor, levou Acabou se que era doce Doce, acabou O doce mel do nosso amor Beija, flor, levou Acabou se que era doce Doce, acabou O doce mel do nosso amor Beija, flor, levou Você é de mim Palma na mão Muito obrigado, Cláudia Rio Sucesso